O swing nunca para Vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Aquelas amigas bestas que eu fui demais Eu fui demais As putas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Aquelas amigas bestas que eu fui demais Eu falo que te conhecem Quer sentar pro bar Aquelas amigas bestas que eu fui demais Eu falo que te conhecem Quer sentar pro bar O swing nunca para O swing nunca para Vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Aquelas amigas bestas que eu fui demais Eu fui demais As putas que falam que te conhecem Quer sentar pro bar Eu fui demais Até amanhã Eu fui demais Eu fui demais Eu fui demais Eu fui demais Eu fui whooshing Toda Obrigado.